Junta-se esta noite 24 o Pedro Silva Pereira, eurodeputado, vice-presidente do Parlamento Europeu e relator do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia. Boa noite, doutor Silva Pereira. Estamos a aproximar-nos do fim do prazo para um acordo, sabemos que é até ao final do ano. Há ainda tempo e condições para que se chegue a bom porto nesta negociação? Boa noite. Vivem-se, de facto, horas dramáticas nestas negociações do Brexit. Estão, aliás, neste momento, formalmente suspensas. Sábado à tarde, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o Primeiro-Ministro Boris Johnson, terão uma conversa telefónica, uma conference call, para tentarem encontrar uma solução. Mas a verdade é que nós temos que dizer que o acordo, neste momento, é ainda possível, mas as divergências são muito substantivas. Aquilo que se esperava é que quando chegasse ao momento de um diálogo entre os responsáveis políticos de ambas as partes, as questões estivessem já muito resolvidas ou resumidas a alguns pontos essenciais. Mas não. De uma forma sintética, doutor Silva Pereira, o que é que está, neste momento, a impedir o acordo? É que o que está a impedir o acordo são três coisas, fundamentalmente. Em primeiro lugar, o problema das regras de concorrência. Isto é de garantir que, fechado o acordo, depois o Reino Unido não introduz distorções na concorrência, através das ajudas de Estado ou através da desregulação dos sistemas de proteção ambiental, social e laboral. E, portanto, nós pretendemos evitar isso. A segunda divergência diz respeito aos mecanismos de garantia de que é assim mesmo que vai acontecer. Isto é, os sistemas de solução de litígios. E o Reino Unido, depois do incumprimento do acordo de saída, de facto, não dá tranquilidade a ninguém e, por isso, a União Europeia está a ser muito zelosa dos sistemas de garantia. E a terceira questão é a questão das pescas. Porque, realmente, a União Europeia tem aqui interesses económicos a defender. No momento em que está a conceder ao Reino Unido interesses económicos sem precedentes com um acordo, o Reino Unido terá o que nenhum país terceiro tem em relação ao mercado europeu. acesso com zero tarifas e zero cotas ao mercado europeu. Ora, para que isso aconteça é preciso que não haja depois de destruição da concorrência e é preciso também que os interesses económicos europeus sejam defendidos. E é sobretudo por causa da área das pescas que a França está também a ameaçar, boicotar este eventual acordo que ainda não está alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido. É verdade, a França, mas não apenas a França. A França é talvez mais vocal nessa oposição, mas há outros países, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a própria Irlanda, que têm problemas com a ambição do Reino Unido, não apenas no que diz respeito a reduzir os direitos de pesca da União Europeia nas águas britânicas, mas também em não garantir um quadro de estabilidade para o futuro. Eles pretendem negociações anuais para mais de uma centena de espécies piscícolas, o que seria infernal e, portanto, é qualquer coisa que a União Europeia não está disponível para aceitar. A todas estas divergências acresce, no entanto, uma outra que é também de grande importância, a respeito ao cumprimento do acordo de saída. E a verdade é que, até o momento, o Reino Unido não retirou ainda as disposições controversas de uma lei que introduziu na Câmara dos Comuns e que viola o acordo de saída. E, portanto, a União Europeia também quer garantir que faz um acordo com a União Europeia, com o Reino Unido, mas que o acordo anterior, o acordo de saída, é plenamente cumprido. É isso que vamos ver se nas próximas horas se consegue ainda resolver. E a perguntar-lhe, se não for possível alcançar um acordo até ao final do prazo, o que é que acontece no dia 1 de janeiro? Bom, o que acontece é que haverá um dano grave para a economia de ambas as partes, sobretudo, eu diria, para o Reino Unido, porque o Reino Unido depende em cerca de 50% das suas exportações do mercado europeu. E isso implicará passarmos a ter as nossas trocas comerciais sob as regras da Organização Mundial de Comércio, o que basicamente significa mais tarifas e, portanto, mais custos, mais barreiras às trocas comerciais e, portanto, prejuízos económicos para todos. Porventura, Portugal não será um dos países mais atingidos. O Reino Unido é importante para Portugal, é o nosso quarto destino de exportações, é o oitavo mercado das nossas importações, mas, ainda assim, as estimativas são as de que Portugal não será dos países mais atingidos. O setor do turismo é o mais importante nas nossas trocas com o Reino Unido, como é sabido, e aí dependerá não muito da questão de saber se há acordo ou se não há acordo, mas do impacto disso sobre o valor da Libra, porque uma desvalorização da Libra terá impacto no nosso mercado do turismo. De todo modo, um acordo é sempre melhor, mas ele precisa de respeitar a integridade do mercado único, os valores e os interesses europeus, porque, se isso não acontecer, de facto, o Reino Unido não pode ter a ambição de aceder com zero tarifas e zero cortes ao mercado europeu. Muito obrigada, doutor Silva Pereira, por estas explicações sobre estas dificuldades nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. Obrigada e boa noite.